Música TV Propaganda Prime Music Ao meu lado o cantor Dilcinho que vai estar se apresentando aqui Seja muito bem vindo a Freire de Santana É um prazer bater um papo com você Prazer é todo meu gente, vocês estão acompanhando a gente Um beijo pra todo mundo primeiramente E vai ser muito gostoso fazer esse show de aqui em Feira Você além de um grande cantor É um excelente compositor, compõe músicas aí pra grandes artistas Inclusive tem grandes sucessos aí na boca da galera De onde vem tanta inspiração de compor letras tão bonitas Que realmente tem o poder de emocionar o coração De milhares de pessoas por todo o Brasil A gente fica muito feliz de poder fazer as músicas e ouvir na rádio As pessoas cantando, chegar nos shows e as pessoas cantando também É uma emoção muito grande Eu acho que desde novinha eu já comecei a despertar o interesse por compor A maioria das músicas, elas não são histórias que falam sobre a minha vida E muita gente me pergunta isso também Então são músicas que eu acabo pegando coisas do dia a dia das pessoas Eu acho que a gente tenta fazer as músicas para as pessoas se identificarem Se sentirem passando por aquelas situações E aí graças a Deus está dando certo As músicas que tocaram na rádio Trovão, Refém, Cansei de Farra E o próprio Piquenique agora que é a música nova São músicas que as pessoas se identificam bastante E aí graças a Deus Chegou agora a gente sentiu a necessidade de fazer uma música um pouco mais diferente Música mais romântica E aí a gente gravou um projeto chamado Sony Music Live Fora da Curva Que é um projeto onde as músicas todas que a gente colocou em rádio As músicas do CD que não tinham clipe A gente fez um projeto meio que um DVDzinho acústico E essa primeira música que saiu foi o Piquenique A gente está chegando hoje a 3 milhões de acessos em 10 dias Então só agradecer a galera que está curtindo pra caramba Cantando e a gente está feliz demais com tudo que está acontecendo Para encerrar, canta um pedaço de dar a música nova Piquenique Para a galera que está já assistindo na TV Propagada O sócio foi agora Eu vou dar flores pra você no café da manhã Te acordar com beijos cheios de amor Fazer por onde merecer seu carinho e calor Te dou perfume, chocolate E tudo que você quiser eu dou Eu vou dar flores pra você no café da manhã Eu vou dar flores pra você no café da manhã Eu vou dar flores pra você no café da manhã Eu vou dar flores pra você no café da manhã Eu vou dar flores pra você no café da manhã Tchau, tchau.